No início tínhamos o verbo e o verbo morreu. Temos destroços de palavras, temos frangalhos de humanidade, temos a barbárie instaurada em rede nacional, temos ainda 15 minutos, 15 dias ou 15 anos, temos ainda a possibilidade da ciência, temos ainda casa e comida, temos ainda compaixão, temos ainda amor, temos ainda dor. Todo dia tudo é anormal, todo dia tudo é uma falsa rotina, todo dia tudo é resiliência, todo dia tudo é sobrevivência, todo dia tudo é peste versus resistência, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.